Onde estou, quem sou eu? Onde estão as pessoas? Onde estão as ruas? O que é isso no meu braço? Meu Deus, meu Deus, eu tenho que descobrir que lugar é esse. Uau, é lindo. O que será que eu encontrarei nesse lugar novo e estranho? Onde está minha família? Onde está minha casa? Minhas coisas? Aquilo é um dinossauro? Onde está minha família?